A oração veio muito bom, foi um bom momento para o Conselho, para aqui, para a Cocaçém. Quem viu este mercado, quem na pré-campanha, quando estive aqui, estava lá em cima e estava tudo aí desenhado e hoje vê um mercado aqui feito, cheio de gente, pessoas a usufruírem o equipamento coletivo, esta é a cara do nosso mandato, é aquilo que a gente vai fazer até o fim. Aqui, depois aqui à Luz, depois nas zonas urbanas, é a segunda fase do mandato, a primeira foi reestruturar as empresas, reestruturar os serviços, financiar as dívidas, dar condições financeiras e agora vamos à obra. Acho que está muito bonito e agora a gente fizemos só para trabalhar. Uma importância enorme para os cidadãos da cidade toda da Bocaçém e também para a feia, porque isto, ao ser um roxo de servidão, vem atrair mais de duas mil pessoas por dia. Um dia muito importante para a cidade do Cocaçém. Este é um investimento de um milhão e meio de euros que tem um grande impacto aqui na cidade e, acima de tudo, vai criar aquilo que nós possamos, portanto, que é uma nova centralidade no Cocaçém. Este mercado, com esta grande capacidade de venda de produtos ao público e a criação do sítio antigo mercado, de uma loja de cidadão com serviços das finanças, da segurança social, de passaportes, de bilhete de entidade, mas também dos cenários de Sintra, vai possibilitar a toda a cidade da Bocaçém um equipamento que é um equipamento que, certamente, irá deixar de orgulho e a fazer com que todas as pessoas daqui da cidade, tenho um grande orgulho. Eu, pessoalmente, enquanto responsável do clor da gestão de mercados, sinto-me muito feliz e contente por poder inaugurar este espaço. Espero é que todos os habitantes daqui da cidade da Bocaçém possam também, de alguma forma, usufruir deste equipamento com equipamento público e ao equipamento da população e resultou também do esforço de todos os municípios daqui desta cidade. O outro mercado já não tinha condições, não tinha condições para estar muito a trabalhar, estava muito degradado já, já tinha muitos anos, não tínhamos máquinas de gelatória variadas, tínhamos muitas máquinas invariadas e, pronto, era mesmo urgente fazerem estas obras e parece que agora vão continuar a fazer o resto dos mercados no Conselho, mas este aqui estava muito degradado para a cidade da mesma intervenção. Vamos esperar que tudo corra a mudar. Agradecemos o esforço da Câmara, nós também colaboramos porque isso fosse o Sintra e o agora é esperar o coletivo. As pessoas estão muito mais acessíveis a virem aqui ao mercado, penso que Sintra vai ter um bom futuro. Ótimo, pois está assim o extremo, pois está melhor. Para já, há ótimo. Tirando o barulho hoje, esta coisa... Muito contente, com barulho é que é bom. Com barulho é que é bom, vamos esperar que continue assim com muita gente, que é pelo que terem muitas vendas. Acho muito bem, estamos a precisar, mesmo assim, vou depois a dar aqui os ativos. Já era tempo. Acho que a traça está realmente muito bonita, gosto muito do espaço, muito bonito, fico muito alegre e dá-me dar-me a estar aqui no Sintra. Eu não moro aqui, adoro em Miguel Sintra, mas tenho muito por favor em passar aqui no Sintra. É que realmente venha mais gente e que as pessoas possam poder comprar mais, para ajudá-los. E assim é algo que está melhor. Já cá estou há 26 anos, homem. Ah, e o que é que acha aqui deste mercado novo aqui? Ah, é muito jeitoso, não tenta ser cada maneira, a gente ainda melhora. Mas o que é que acha, o mercado ou o frio? As duas coisas. Este mercado, eu vou dizer, tem muito, vai dar muito para falar e vai dar muito para vender. E quem quiser e tiver a olho, há de fazer bons negócios, isso é que há. Ou a prima, tu és da onde? Eu sou do Porto da Ribeira. Olha, vem da Ribeira e viesse para cá quanto a venda? Há 26 anos. Olha, há 26 anos nunca mais mais no mercado, cada gosto é disso. Isto vai potenciar a economia local toda, vai fazer-se levar à volta desta unidade, onde deram os limites e as pessoas. Portanto, vai potenciar a atividade económica.